Ao longo da história, a igreja tem representado Jesus tanto com pinturas como com símbolos. Assim, por exemplo, era comum que os primeiros cristãos se identificassem com o símbolo do peixe, ictus, pois em grego eram as iniciais de Jesus Cristo, filho de Deus salvador. Outro símbolo muito interessante de Nosso Senhor é o pelicano. Mas afinal, se trata de alguma palavra com sentido especial para o cristianismo? Ou terá acaso um sentido mais profundo? Se gostar do conteúdo, peço que se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo conteúdos de qualidade e de crescimento espiritual. Vamos lá? Muitos pensam que esta é uma comparação absurda ou até ofensiva, havendo tantos animais belos. Por que comparar Jesus com um pelicano? Mas ainda que não acreditem, tal comparação faz muito sentido e na Antiguidade se deram conta disso. O pelicano é um pássaro não muito estético. Sua grande bolsa, na qual armazena comida para suas crias, lhe faz parecer ridículo. Sim, se lhe compara com uma ave como a águia, por exemplo, que é muito mais chamativa, ágil e que seguramente a todos nós mais agradável. Deixando de lado a aparência, os pelicanos são aves de grande tamanho, com muita habilidade para pesca. Quando tem que alimentar as suas crias, ele voa até o mar, pega alguns peixes, os guarda na bolsa que possui entre as penas do peito e voa de volta para dar de comer. Ah, então já sei. Jesus é comparado ao pelicano porque também era pescador? Não, não é por aí que vai a comparação. Não é raro encontrar mosaicos e vitrais de um pelicano alimentando seus filhotes. É um símbolo católico icônico, presente em muitas igrejas pré-Vaticano II. O simbolismo da mãe pelicana alimentando seus pequenos pelicanos está enraizado em uma antiga lenda que precedeu o cristianismo. A lenda conta que, em tempos de fome, a mãe pelicana se feriu, batendo no peito com o bico para alimentar seus filhotes com seu sangue e evitar a fome. Outra versão da lenda era que a mãe alimentou seus filhotes moribundos com seu sangue para reanimá-los da morte, mas, por sua vez, perdeu a própria vida. Dada esta tradição, pode-se facilmente ver porque os primeiros cristãos a adaptaram para simbolizar o nosso Senhor, Jesus Cristo. O pelicano simboliza Jesus, nosso Redentor, que deu sua vida pela nossa redenção e pela expiação que ele fez por meio de sua paixão e morte. Além disso, Jesus continua a alimentar-nos com seu corpo e sangue na Sagrada Eucaristia. Esta tradição e outras são encontradas no Fisiólogos, uma obra cristã primitiva que apareceu no século II em Alexandria, Egito. Escrito por um autor anônimo, o Fisiólogos registrou lendas de animais e deu a cada uma delas uma interpretação alegórica. Por exemplo, a fênix, que se queima até a morte e ressuscita das cinzas no terceiro dia, simboliza Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para nos dar a promessa de vida eterna. O unicórnio que só se deixa capturar no colo de uma virgem pura simboliza a encarnação. Aqui também é descrita a lenda do pelicano alimentando seus filhotes. Os pequenos pelicanos atacam seus pais e os pais, contra-atacando, os matam. Mas no terceiro dia, a mãe pelicana ataca e abre o lado e derrama sangue sobre os filhotes mortos. Desta forma, eles são revividos e curados. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo diz também através do profeta Isaías, Eu criei filhos e os exaltei, mas eles me desprezaram. Atingimos a Deus ao servir a criatura em vez do Criador. Portanto, Ele se dignou a subir à cruz, e quando seu lado foi traspassado, sangue e água jorraram para nossa salvação e vida eterna. Este trabalho foi notado por São Epifânio, São Basílio e São Pedro de Alexandria. Também foi popular na Idade Média e foi a fonte dos símbolos usados nas diversas esculturas em pedra e outras obras de arte desse período. Claramente, o pelicano tornou-se um símbolo de caridade. Referências ao pelicano e seu significado cristão são encontradas na literatura renascentista. Dante, em 1321, no paridizo de sua Divina Comédia, refere-se a Cristo como Nosso Pelicano. John Skelton, 1529, em seu Armory of Birds. Então, disse o pelicano, Quando meus pássaros forem mortos, com minha bolsa eu os revivo. As escrituras registram, o mesmo morreu Nosso Senhor e ressuscitou da morte para viver. O pelicano também fez parte da nossa tradição litúrgica. A imagem do pelicano alimentando seus filhotes de pelicanos era uma obra de arte popular no frontal de um altar. Nos primeiros tempos, quando os tabernáculos eram por vezes suspensos sobre o altar, tinham a forma de pelicanos. Por exemplo, a Catedral de Durham, a qual estava anexado um mosteiro beneditino antes da supressão dos mosteiros por Henrique VIII, em 1538, tinha o Santíssimo Sacramento, reservado em um tabernáculo feito de prata, como um pelicano, e suspenso sobre o altar mor. No hino Adoro-te-devote, o sexto verso, escrito por São Tomás de Aquino e traduzido para o inglês por Gerard Manley Hopkins, diz, Como as ternas histórias do pelicano banhe-me, Jesus Senhor, em que teu seio correu sangue que apenas uma gota tem o poder de ganhar todo o mundo o perdão de seu mundo de pecado. Assim, queridos irmãos e irmãs, não tenho dúvidas de que se todos os católicos tivessem a consciência de que é Cristo mesmo quem recebemos na comunhão, o receberiam muito mais frequentemente e, além do que, dariam um sentido muito mais importante à missa. Não seria simplesmente ir a escutar o clássico Sermão do Padre ou um ato social como qualquer outro, transformaria por completo a atitude com que hoje em dia se vai à missa. Entenderíamos de uma vez que esse é o momento no qual o mesmo Cristo nos alimenta com seu corpo e seu sangue para nos salvar, quando, como o pelicano, dá a vida por nós para que possamos ter vida eterna. Assim como as crias do pelicano não poderiam viver sem a carne que este lhes dá, sua própria carne, assim também nossa alma não poderia viver sem o alimento da Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva no canal e nos ajude a continuar trazendo conteúdos de qualidade e de crescimento espiritual. Até o próximo!